E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Estou aqui hoje para realizar o sorteio mensal do mês de outubro, no valor de 70 mil reais em skins. Ele conta com uma Alpe, Prince e uma AK, Bloodsport, Factor New, StatTrek e mais 10 facas autotrônicas. Vou mostrar aqui agora para vocês as skins do sorteio mensal que iremos sortear hoje. Começando pela Alpe, Prince. Essa Alpe, exatamente essa Alpe, Bloodsport, StatTrek, Factory New, maravilhosa também. E depois do sorteio da AK-47, vai começar o sorteio das facas. E a primeira, sem dúvida nenhuma, é a Butterfly Slaughter. Butterfly Slaughter. E depois vem outras várias Slauters que eu não lembro exatamente qual que é a sequência. A Bayoneta tem uma questão muito interessante, que ela vem com o Diamante no Playside. Então, é exatamente essa Bayoneta com o Diamante no Playside. Então, quem ganhar essa Bayoneta é essa que vai receber. Tem aqui também a Survival, Karambit, M9. Com a cara do palhaço aqui, tem várias. A gente vai realizar o sorteio do mês de outubro e já iremos criar o novo sorteio de novembro. O sorteio de novembro está avaliado em 75 mil reais. A Easy conta com a M4A4 Hall, uma M4A1S Welcome to the Jungle e mais 11 facas autotrônicas. Butterfly, essa Falcon, M9 autotrônica. Nossa, olha essa M9 como é a coisa mais linda do mundo. Tem a Karambit autotrônica também. Cadê a Karambit? Karambit aqui embaixo, aqui ó. Karambit, esse daqui é o sorteio mensal do mês de novembro, avaliado em 75 mil reais. Caso você queira participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho. Vamos lá. E lembrando, guys, caso você queira depositar no csgo.net, utilize o cupom Sonho. Ele te dá 35% de bônus no seu depósito. Cada dólar depositado é uma chance de participar no sorteio mensal. O link do sorteio mensal vai estar aí na descrição. Mano, antes de qualquer coisa, eu vou pegar algum misquinho aí pra fazer sorteio diário pra vocês. porque além do sorteio mensal, acontecem sorteios diários todos os dias. Deixa eu tentar pegar algum misquinho aqui mesmo. Só de sacanagem, um misquinho de 400 dólares. Uma baioneta lore, vai. 10 dólares. Vamos rapidão que eu já quero sortear, vai. Paga logo, vai. Paga logo, vai. Paga logo, vai. Paga, pelo amor de Deus. Nossa. Mano, eu vou enfartar, velho. Paulo, coloca 4,3% em homenagem ao Palmeiras. Homenagem ao Palmeiras, pô. Ela não quer vir com vocês, não, velho. Ah, quer saber? Toma. Nossa, aqui, aqui. Aqui. Vou ter que recuperar tudo na caixa invisible. Mano. 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 Tá legal. Tá muito legal. Vamos lá agora para o sorteio. Vamos começar de cima para baixo. Lembrando, todos os vencedores são conferidos com o gringo. Então, vamos sortear. O gringo vai conferir. E é isso. Caso tenha que ter repique no sorteio, iremos realizar na próxima live o repique. Alpi Prince. Tem 3. 2. 1. 1. Foi. Primeiro sorteio mensal com o Provably Fair público. O sistema já sabe quem é o vencedor. O Provably Fair já foi gerado. Agora é apenas uma animação. E vai parar em que, velho? Alpi Prince. Com adesivo do Simple dourado no Scope. Não é tanta gente que tá até. Murilo, eu acho. Tá se atravando. No total, Murilo diz ter depositado 240 dólares. O Provably Fair vitorioso dele foi de 50 dólares. A gente clicando aqui em Provably Fair vai aparecer o ticket que ele ganhou. O Provably Fair dele foi de 7303649. Vou mandar para o gringo fazer a conferência. Aqui tem a print certinha que ele mandou. Cupom Sonho, cartão de crédito de 50 dólares. E ele, aparentemente, é o vencedor da Alpi, The Prince. Lembrando que esse Provably Fair é público, ok? Então, se você entrar no site, você consegue ver qual era o seu ticket. Tudo bonitinho. E conferir que foi tudo legítimo e autenticado pelo random.org. Vou de bola. Agora, AK47, StatTrek, patrocínio. Vamos lá. Aí! Foi! Reúne, eu acho que beitou tu, mané. Caralho, reunizada do teu ladinho, mané. Bruno Colombo. Bruno Colombo, que já depositou um valor maior. No total, ele diz ter depositado 1.540 dólares durante o mês. Nesse depósito dele, diz ter depositado 200 dólares. Fez o preenchimento aqui. Tudo certinho. Tá, vamos colocar aqui o ID dele. Agora, Butterfly Slaughter. Aí, foi! Matheus Zanelato? Tem uma observação neste perfil em questão. Usuários com o mesmo perfil no CSGO.net. Eu vou ter que dar uma analisada neste perfil em questão, porque está alegando que o mesmo perfil foi utilizado para preencher em vários e-mails. Valor cadastrado aqui, 7.569. Vou ter que fazer uma leve conferência aqui agora, rapidinho, meus lindos, para a gente ver o que aconteceu aqui, se é algum bug ou não. Eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês entenderem o que eu estou achando estranho. Matheus Zanelato, 30,97,559 as chances aqui e tal. Campus Talita, 500. Só que não é os mesmos valores depositados. Existe um mundo que o cara foi fazendo login em vários PC diferentes para preencher o formulário? Que não são os mesmos depósitos? O que eu vou fazer aqui nessa questão? Porque os perfis são todos os mesmos. Eu vou pegar todos os valores somados e mandar o gringo conferir. Porque essa conta aqui não pode ter apenas a quantidade de depósito que foi falado aqui. Tem que ser a soma de todos esses daqui. Aqui não está parecendo algum tipo de falcatrua. Se fosse para ser algum tipo de falcatrua, teria sido um valor, tipo, nos três e-mails, teria sido um valor de 7.500 em cada. Aqui me parece muito, tipo, ele usa o computador dele. Aí ele foi, sei lá, para a casa da namorada. Estava lá o e-mail dela. Ele entrou no e-mail dela para preencher o que ele depositou ali no dia. E, sei lá, ele foi para o notebook. Estava esse outro e-mail. E aí ele preencheu. Tá, aqui não me parece nenhum tipo de falcatrua. Vou mandar o gringo conferir. Por isso que eu falo para vocês, de preferência, sempre use o mesmo e-mail. Se por ventura você usar e-mail diferente, eu vou fazer essa mesma parada que eu fiz com ele. Não tem problema. Mas, porra, mó trampo. Agora, Carambit Slaughter. Está de track. Está lá. Ou é do Vitor ou é do Igor. Acho que é do Igor. É do Igor. Igor Estabile. Ou do Daniel. Daniel! 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 Diz ter depositado 735 dólares no total. Ganhou com preenchimento de 108 dólares. Esse foi o da Carambit. Agora, M9 Slaughter. Oi. Muzi. Ou Rodrigo. Rodrigo Fernandes. Ganhou com um Proveble Fair de 54 dólares e 58 centavos. Mas, no total, diz ter depositado 1.991,30. Talon Slaughter. Oi. Inclusive, se você quiser conferir qual número você tinha e tal, é só você dar um Ctrl F, digitar seu nome com a parte do Proveble Fair aberto, tá? Então, você dá um Ctrl F, digita o seu nome, vai aparecer quais números que você tinha lá. Tudo bonitinho. Talon Slaughter. Guilherme Ataíde. Ou Barry Fallen. Não, Guilherme Ataíde mesmo. Aí, esse daqui foi o menino que preencheu, depositou o mês inteiro e preencheu tudo de uma vez. Ganhou com 620 dólares. O Proveble Fair de 620, tudo junto. E diz ter depositado 620. Perfil do CSGO Net, ele colocou testosterono. Ai, meu Deus. É só pra me fuder. Calma lá. Deixa eu fazer a boa pra ele aqui. O gringo consegue conferir pelo ID da Steam também. Mas aqui, guys, só uma observação mesmo. Coloca o perfil do CSGO Net, os números lá, igual todo mundo que fez. Acima, tá? Tendo tudo ok, Atalon é dele. Agora, a Baioneta Slaughter. A Baioneta é aquela com o Diamante no Playside, ok? Lindíssima, maravilhosa. Claro, por preço, né? Do Butterfly, Carambit, M9. Pô, é lógico que você preferia ganhar essa. Mas por beleza, eu acho que essa Baioneta aqui tá aí facilmente no top 1, 2, velho. Diamante tem seu charme. Oi. Opa, Saolinho. Tamo aqui esperando ganhar uma skinzinha. Boa sorte, meu lindo. Matheus Albuquerque. Matheus Albuquerque. Venceu com um depósito de 50 dólares e 81 centavos, porém, no total, diz ter depositado 266,51. Normalmente, quando é esses números quebrados, é porque eu uso skin pra depositar e realmente dá esses números quebrados. Agora, a Faca Nômade. Hugo Zafalon. Ou Duvas. Duvas. Duvas Trem. Duvas Trem. Ganhou com um depósito de 1.526, mas diz ter depositado 2.853. Agora, Ursos Slautra. Foi. King. 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 Ganhou com o preenchimento de 840 e diz ter depositado 840. Faca de sobrevivência, está de trek, Slautra. Paulão, eu tô chorando. Ganhei a baioneta. É minha skin favorita e eu ganhei. Feliz demais. Que que eu? Parabéns, meu lindo. Ganhou a baioneta? Que good, hein? Parabéns. Será que o vencedor da Alpe tá na live? Se não tá, a gente tem que fazer ele vir, velho. Vamos ter que mandar mensagem lá no Instagram dele. Falar, ô! Acorda, irmão! Tu ganhou uma Alpe Prince, velho! Ou então a gente fica na calada e do nada vai chegar a trade pra ele. Pum. Raikar, velho. Fortíssimo. Tá aí, ganhou com depósito de 1490. Só que o homem tava extremamente forte. Ó, Raikar, no mês passado tu não ganhou nenhum sorteio mensal. Esse mês eu já tava achando que também tu não ia ganhar, hein? Mas, ó, foi no finalmente, mas veio. Raikar que durante esse mês forrou o mundo também no CSGonete aí. Parabéns pra ele. Ganhou Gang. Niroj ganhou M9 Fade. Todo dia fortalecendo muito aí, usando o cupom e forrando também. Graças a Deus. Agora, Bowie Slaughter. Foi. Gabriel Vieira. Ou do Pulga. Ou do André. Tá rápido, eu acho que vai passar pro Andrézão, velho. André Serrete. Ganhou com uma entrada de 50 dólares, mas no total diz ter depositado 495. E agora, pra finalizarmos esse mês abençoado de outubro, gratidão por tudo que vocês fazem aí. Galera que acompanha a live do Saulão diariamente. Último resquício de outubro. Não, ainda não, né? Porque ainda tem o sorteio da Alpi, ainda tem o sorteio do Insane. É, esquece. Ainda tem mais coisa. Ainda tem mais coisa. Ainda tem mais coisa. Vamos lá. Gabriel, tu achou que tu não ia ganhar nada, irmão? Tu achou que tu não ia ganhar nada, Gabriel Ferreira? Tu ganhou! Luque, 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 contacte. Tu achava que tu não ia ganhar nada, Luque? Tu ganhou! 9, 5, 1. Então, parabéns aos belizardos. Já vou salvar aqui como vencedores. Sorteio, outubro. Vou mandar pro gringo fazer a conferência geral. Amanhã, venho com a resposta pra vocês se terás repique em alguma das skins ou não. Eu torço pra que não tenha repique nenhum, pra todo mundo aqui tá legit, coisa linda, coisa maravilhosa. Mas já vou emendar aqui com o sorteio do Insane, tá? Sorteio mensal do Insane. Pra quem não sabe, Saulinha é parceiro do Insane também. No mês de outubro, a gente fez o sorteio mensal de uma M9 Marble Fade. E pra ser bem sincero, teve menos participantes do sorteio mensal do Insane do que um sorteio diário do CSGONET. Nesse mês agora de novembro, eu ainda vou bolar qual vai ser o sorteio mensal do Insane, mas vai ter também, ok? Vamos lá, sorteio do Insane. Fechado. Oi. Rocha CV Rocha, que diz ter depositado 120 dólares. Aqui ó, perfeito. O Gringola vai fazer a conferência lá do seu perfil, tudo bonitinho e show. Então agora eu vou criar o sorteio mensal do mês de novembro. O link desse sorteio já vai estar aí na descrição, fechou? Lembrando, cada dólar depositado no CSGONET é um ticket no sorteio. Quanto mais dólares você tiver, maiores são os números de Proveble Fair que você vai ter pra ganhar uma dessas skins. Lembrando também, guys, outro ponto forte. Todos os dias tem sorteios diários aqui do CSGONET, tá? Então vem pra live, que no dia que você depositar, você pode participar do sorteio diário. Como, por exemplo, hoje é uma Bowie Gamma Doppler Phase 2 que a gente vai fazer hoje no final da live. É pra galera que depositou no dia 1º do 11 e durante a live, até a hora que a live for. Fechou? É isso, meus lindos. CSGONET, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Mais um mês finalizado com sucesso. Um beijo, gratidão a todos.